Da querência, ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade não quer demais Verso de flores da Cunha, e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande, te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, migou o luxo Querência amada, lanice e serras, os braços que me puxam da linda mulher gaúcha